Apesar da liberação pelas ruas da pequena Teresópolis de Goiás, a 30 quilômetros de Goiânia, muita gente ainda prefere sair de casa com a máscara. Eu entendo que a máscara é necessária em todo lugar que você tiver, seja em lugar aberto ou fechado. É o que todos falam, a gente vê reportagens, vê todo tipo de coisa. Então, pra mim, eu me protejo e protejo as outras pessoas com a máscara, eu acho que é o correto. É pra evitar, né, essas doenças que o povo sabe que ela não parou, tá matando mesmo, sem dó, sem piedade. Então, a gente tem que procurar prevenir a parte da gente, né? Mas tem quem se sinta seguro em sair assim de cara limpa. Eu penso que não precisa, né? Agora, se tiver no meio de movimento, tudo assim, é obrigatório. Na minha parte, é obrigatório. Inclusive, é obrigatório porque é pra evitar, né? E eu, porque eu também, eu facilito, né? Tem hora que eu saio assim, que tem vezes que eu chego na porta do comércio, quando eu lembro, eu vá pro bolso. Mas o senhor igual tá aqui, não tem medo? Como é um ambiente aberto, é rússia, não tem medo? Não, eu não tenho medo, assim. Agora, só eu tenho receio, dentro de festa, essas coisas que tem movimento de gente, aí não. Aí eu também, eu já não gosto nem de entrar. Seu José não concorda com a liberação, mas estava sem máscara. Eu não tô usando com o meu chinelo do camado, tem que usar máscara. Mesmo na rua ao ar livre, acha que tem que usar? Tem que usar, qualquer lugar tem que usar máscara. A flexibilização do uso de máscaras foi uma das primeiras ações do prefeito recém-eleito, Wilton Pereira, do Progressista. O decreto libera o uso de máscaras em locais abertos, como ruas e parques aqui da cidade. Mas a proteção continua sendo obrigatória em ambientes fechados, como estabelecimentos comerciais, templos religiosos e repartições públicas. É um perigo, né, andar sem máscara, mas o prefeito que liberou, sem máscara, né, mas só no supercaro não entra sem máscara, né. Agora na rua não tá com máscara, não. Em Teresópolis também não tá muito avançada a pandemia, né. O prefeito ainda autorizou a realização de eventos com até 400 pessoas, seguindo as regras sanitárias, como o uso de máscaras e álcool em gel. Juliane é técnica em enfermagem na cidade e não concorda com nenhuma das liberações. Eu acho um absurdo ter esse decreto de não usar, porque a pandemia não acabou. Então a gente tem que usar a máscara, sim, mesmo que tá liberado, mas eu não acho correto a gente sair sem a máscara, porque a gente tem que se proteger. A flexibilização vem em um momento de aumento de casos de Covid-19 em Goiás. O Estado tem hoje mais de 300 mil registros. Teresópolis, com cerca de 8 mil habitantes, já teve 475 infectados e 6 óbitos. Por meio de nota, a Procuradoria-Geral do Estado disse que, segundo o Supremo Tribunal Federal, nada impede que os municípios editem decretos relacionados à pandemia, de acordo com as orientações das autoridades sanitárias. Já o Ministério Público Estadual informou que vai notificar a Prefeitura para que envie cópia do decreto e o embasamento técnico-científico da decisão.